Se você quer ganhar dinheiro na internet de verdade, eu vou te dar 5 conselhos que me ajudaram a viver da internet. Oi meus amigos, aqui é o Michael Risse e nesse vídeo eu quero compartilhar dicas e conselhos valiosos com você que quer ganhar dinheiro na internet de verdade. Talvez você já começou, já tentou ganhar dinheiro na internet, mas não conseguiu ou talvez você está querendo começar nesse mercado, mas não sabe exatamente o que fazer. Então eu vou compartilhar 5 segredos com você que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai ganhar dinheiro na internet de verdade. Então se esse assunto te interessou, já clica em gostei, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. E me siga também no Instagram, eu posto muito conteúdo legal lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Antes de eu te falar que segredos são esses, eu quero compartilhar uma plataforma com você que pode te ajudar a ganhar dinheiro na internet todos os dias. Então vamos ali para a tela do meu computador. Então eu estou aqui no site da Binomo, é uma plataforma de investimentos inteligentes. Então nessa plataforma você pode, por exemplo, investir R$50, R$100 e ganhar R$150, R$200, R$300, depende da sua estratégia. Então aqui eu vou deixar o site abaixo desse vídeo para você acessar, o link para você clicar. E aqui você vai ter mais detalhes da plataforma, em quantos países que eles estão trabalhando no momento, quantas pessoas estão usando diariamente a plataforma, como que funciona. E basicamente você ganha dinheiro acertando para onde que está indo o gráfico. Então por exemplo, eu imagino que o dólar vai subir de preço nos próximos minutos. Aí você faz o investimento dizendo que o dólar vai subir. Aí eu imagino que o euro vai descer de preço. Aí você clica no botão vermelho e se você acertar o seu investimento você ganha dinheiro. Então basicamente é assim que funciona a plataforma. Inclusive eu vou deixar abaixo desse vídeo também um link de um outro vídeo meu ensinando em detalhes como que funciona essa plataforma por dentro. Então eu recomendo que você crie sua conta aqui, porque quando você cria sua conta você ganha R$1.000 para você usar aqui na plataforma. Então é R$1.000 fictício para você aprender a usar a plataforma. E depois se você quiser continuar você pode investir o seu dinheiro mesmo. Então você vai criar sua conta. Aqui está o site para você conhecer mais detalhes. Você pode instalar no seu celular, no seu aplicativo, no seu tablet, no seu computador. Então ela é bem flexível. E basicamente é assim que funciona. Então para você criar sua conta você clica aqui em entrar. Vai estar aqui em cadastro. Você preenche seus dados. E clica em criar conta. Eu já estou com a minha conta logada aqui. Basicamente você tem esse gráfico. Então eu percebo que o gráfico ele desce, ele sobe, desce, sobe. Então quando você consegue ter uma estratégia por trás para você entender o gráfico e você acerta o direcionamento de onde ele está indo. Você pode fazer o seu investimento aqui e ganhar dinheiro. Então por exemplo. Aqui está um exemplo de um valor de R$80 de investimento. Se nesse horário aqui eu acho que o dólar ou o euro vai subir de preço, eu clico no botão verde. Se eu acho que vai descer de preço, eu clico no botão vermelho. Se eu acertar o meu investimento, eu tenho um retorno de 82%. Então por exemplo, eu investi em R$80, vai voltar para mim R$145,60. Então desconto o valor de R$80, vai sobrar aí um bom valor de lucro para eu acertar aqui o meu investimento. Então basicamente é assim que funciona a plataforma. E aqui quando você clica nessa setinha, você pode trocar sua conta. Então por exemplo, aqui é a conta de demonstração. Quando você quiser usar o seu dinheiro mesmo, você clica aqui e clica em conta real. E para você depositar o seu dinheiro aqui, você clica em depósito. Aí aqui você escolhe a opção que você quer para você fazer o seu depósito. Por exemplo, eu quero pagar usando o meu cartão de crédito da MasterCard. Você clica em cima. Aí você escolhe o valor que você quer. E aqui nesse cupom, você clica em adicionar. Eu marco aqui, adicionar. E você vai colocar o meu cupom que está aparecendo para você aí e vai estar abaixo desse vídeo também. Colocando esse cupom, você dobra o seu dinheiro de investimento. Então por exemplo, se você colocar R$50, vai dobrar para R$100 para você usar dentro da plataforma. Se você colocar R$200, você vai ter R$400 para usar na plataforma. Aí você coloca o seu cupom aqui, clica aqui nesse botão amarelo e você vai adicionar o seu cupom. Aí depois você vai descer aqui, vai depositar, preencher seus dados e vai fazer o seu depósito. Dessa maneira você vai estar colocando dinheiro na plataforma para você usar aqui a plataforma em si. E quando você tiver lucro, se você quiser sacar o dinheiro, você vem aqui em sacar e você segue as instruções da tela aqui e você saca o dinheiro para a sua conta bancária. Então está aqui uma excelente recomendação para você também ganhar dinheiro. Eu espero que você tenha gostado da plataforma Binomo. O link vai estar aqui abaixo para você acessar. E eu espero que você ganhe muito dinheiro com essa plataforma. Vamos agora aos 5 conselhos que eu quero te dar para você ganhar dinheiro na internet de verdade. Dica 1. Você precisa acreditar que você consegue. Muitas pessoas não ganham dinheiro na internet porque elas não acreditam no potencial delas. Elas acham que são velhas demais, elas acham que não têm conhecimento, enfim, elas procuram motivos para falar que não vão conseguir. Tem pessoas que acham que já nasceram para o fracasso. E se você tem esse pensamento, você nunca vai ganhar dinheiro porque nem você está acreditando em você. Então eu posso te afirmar uma coisa. Ninguém é melhor do que ninguém. Se eu conseguir e outras pessoas conseguem, você também consegue. Todo mundo consegue desde que acredite e faça o que tem que ser feito. E lembrando que ninguém nasce sabendo. Todo mundo precisa aprender. Eu não sabia nem ligar o computador, mas eu aprendi. Então se eu conseguir e outras pessoas conseguiram, você também consegue. Se você acha que você não é capaz, entra no YouTube, pesquisa ali exemplos de superação e você vai encontrar pessoas em situações bem piores do que a sua e que conseguiram resultados incríveis. Então você consegue. Mas você precisa acreditar. Se você não acredita, eu posso te passar a melhor estratégia do mundo que não vai dar certo. Por quê? Porque você não acredita em você. Dica 2. Siga um mentor que tenha resultados. Então escolha aí uma pessoa para te instruir, para te ensinar e siga o que ela te ensinar. Eu recomendo que você não siga muitas pessoas, senão você pode ter excesso de informação. Então dá uma analisada aí quantas pessoas que você segue com respeito a esse assunto de ganhar dinheiro na internet. É bem provável que você siga várias pessoas. E por que isso é ruim? Porque você vai ter muita informação e uma informação de uma pessoa pode ir contra a informação de outra pessoa. Então talvez o José ensine uma estratégia e a Maria ensine uma outra estratégia. As duas estratégias funcionam, mas como vai ser estratégias diferentes uma da outra, isso pode te atrapalhar e te confundir. Qual estratégia que é melhor? Qual estratégia que realmente funciona? Então você não deve seguir muitas pessoas para você não ter confusão na sua mente. Então pesquise aí algum mentor, algum instrutor que possa te ajudar realmente de verdade. E essa pessoa tem que ser alguém que você tenha afinidade. Às vezes a forma dessa pessoa ensinar, a forma dessa pessoa explicar o assunto é de uma forma que você goste. Porque se uma pessoa tem muito conhecimento, mas ela não sabe explicar, dificilmente você vai aprender. Então escolha um mentor e siga o que ele te ensinar e deixe de seguir outros mentores. A dica número 3 é ter foco na estratégia. Então quando você aprende uma estratégia, você vai aplicar essa estratégia até dar certo. E é bem provável que quando você comece a aplicar a estratégia, você não ganhe dinheiro. Por quê? Porque você está aprendendo. Então tudo que você faz, você está ganhando experiência. Se você aplicou a estratégia e não deu certo, você então vai aprender com os seus erros e com os seus acertos o que você deve ajustar. Aí quando você vai aplicando todo dia com foco somente aquela estratégia, você vai ganhando experiência. E com essa experiência você vai acertando e com os seus acertos você consegue resultados e ganhar dinheiro. Então eu vejo pessoas pulando de estratégia em estratégia. Ela começa uma estratégia e para. Depois começa uma outra estratégia e para. E é por isso que o resultado não vem. Por quê? Porque ela não tem foco. Ela está fazendo apenas por fazer. Ela tem que fazer o quê? Com foco, com consistência. Se você não faz com foco, não aplica uma estratégia com foco, dificilmente vai dar certo para você. Então ao invés de você tentar 5, 10, 15 estratégias diferentes, pegue somente uma estratégia e aplique essa estratégia até dar certo para você. Dica número 4. Ela está muito ligada com a dica número 3 de foco. Mas a dica número 4 é persistência. Você deve aplicar o que você estiver fazendo, seguir o mentor que você está fazendo até dar certo. E é bem provável que alguma coisa vai dar errado. Mas o que separa as pessoas de sucesso das pessoas que não têm sucesso é a persistência. Então nenhuma pessoa fracassa. As pessoas desistem. Se você acha que fracassou, acha que você não conseguiu, é porque você desistiu. As pessoas que realmente têm sucesso, seja na internet ou em qualquer outro mercado, elas persistiram. Então pense aí numa pessoa que você considera ter sucesso. Quando você analisa a história de vida dela, o que você vai perceber? Que ela persistiu. E problemas, elas passaram. Essas pessoas de sucesso certamente passaram por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma coisa que tentou impedir ela de continuar. Mas ela persistiu. E pessoas de sucesso, elas persistem. Elas não desistem. Dica número 5. Defina o seu tempo de trabalho. Então se você tem no seu dia 15 minutos por dia, esses 15 minutos por dia vai ser o seu tempo de dedicação. Desliga as distrações, desliga o WhatsApp, desliga tudo que pode te distrair. Será os seus 15 minutos de concentração total. Se você tem 30 minutos, 1 hora, 2 horas, esse tempo é exclusivo para você fazer o que tem que ser feito no seu trabalho pela internet. Quando você dedica esse tempo, você aumenta suas chances de ter resultados, porque você está focado naquele tempo que você reservou. Agora se você começa a trabalhar na internet e começa a ficar respondendo WhatsApp, assistir vídeos no YouTube, você não vai ter o foco necessário daquele tempo que você estabeleceu. Então é o seu trabalho que está em jogo, são os seus resultados e consequentemente os resultados também da sua família que você vai proporcionar para eles. Eu tenho certeza que se você aplicar todos esses conselhos, você vai conseguir ganhar dinheiro na internet. E uma sugestão que eu te dou é conhecer a plataforma Binomo. O link vai estar aqui abaixo e também vou deixar um link de um vídeo onde eu ensino uma estratégia que você pode aplicar dentro da plataforma Binomo para ganhar dinheiro. Então eu recomendo que você crie sua conta ali, nem que seja a conta de demonstração para você conhecer a plataforma. E depois que você tiver mais experiência, aí você pode investir o seu dinheiro e ganhar dinheiro com essa plataforma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, me siga no Instagram e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!